Começamos na reportagem da Rádio Cultural FM e do blog Repórter que Chega Primeiro com o professor Alain Jones Labanca. Ele leciona na Escola Municipal em Limoeiro, na Escola Aloysio Aquino, na comunidade de Ribeiro do Mel. Professor, alunos dessa escola participaram de uma Olimpíada a nível nacional, que é de eficiência energética. Primeiramente, bom dia e diga para os ouvintes da Cultural e também para os internautas do nosso blog o que significa esse projeto. Se trata diretamente de quê? Bom dia a todos os ouvintes da Cultural FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E assim, falar um pouco sobre esse resultado que a nível nacional reflete muito o ensino de Limoeiro, que é um ensino de qualidade. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vem tratar sobre o consumo consciente dessa energia. De que forma a gente pode trabalhar esse incentivo, principalmente aos alunos, que na verdade é a nova geração, essa geração que está surgindo, essa geração da tecnologia. E de que forma eles podem usar esses meios para efetivamente trazer esse consumo consciente para as nossas vidas. Essa prova é uma Olimpíada a nível nacional, como já foi falado antes. E houve a participação de mais de 100 mil estudantes de oitavos e nono anos de todas as escolas, particular e também escolas públicas. E essa Olimpíada é dividida em duas fases. Tem a prova teórica e tem os desafios online que o site coloca para os alunos. E esses desafios são exatamente a nível dessa consciência. De que forma, por exemplo, podemos trabalhar as energias eólicas, solar, energia termoelétrica, a energia elétrica também, aquelas das usinas hidráulicas. Então, de que forma a gente pode fazer esse uso consciente? É desligando as luzes ao sair de um determinado cômodo? É pintando uma parede de sua casa de branco para evitar uma cor escura, assim, refletindo mais a luz? É fazer esses pequenos passos que vai ter, sim, uma grande transformação na natureza e, claro, no nosso bolso. Interessante que esse projeto, ele começa na escola, onde os alunos têm a conscientização de vocês, professores, e com isso, eles não só levam para a vida deles, como também ele leva para casa, no convívio com os pais, com os irmãos no dia a dia. Então, a ideia de participar dessas Olimpíadas é justamente colocar na cabeça dos alunos que a medalha é bom é, o certificado é bom é, mas o conhecimento que eles adquirem participando não tem preço. É você levar para a sua vida, fazer uma transformação na sua casa, na sua comunidade, como eles falaram. Talvez no futuro, no emprego que eles forem desejar para a vida deles, trazer também isso para um todo. E isso é muito importante, ouvintes, porque essas Olimpíadas de Conhecimento trazem uma bagagem para o aluno, principalmente quando eles entram na iniciação científica, ou seja, em uma universidade, levar essa bagagem, esses certificados, essas medalhas, é um reconhecimento para eles, e um reconhecimento, claro, para a família e para toda a escola que faz parte desse processo. Professor Alan Jones, esse projeto, como é que o senhor tem a dizer em relação aos alunos daqui ser vencedores? Quais são as suas palavras? Porque eu conheço o senhor também de outras escolas. Então, a competição foi muito grande, a nível nacional. O senhor tem conhecimento que outras escolas aqui de Limoeiro ou da região do Agreste Setentrional também tiveram alunos conquistando essas medalhas, tipo eles conquistaram de prata e de ouro? Certo, boa pergunta. Algumas escolas particulares, sim, ganharam algumas medalhas na Olimpíada da ONU, mas eu estava passando uma primeira vista, e eu acredito que em escola municipal, a nossa Luiz de Aquino foi a única que levou alunos, lembrando, escola municipal, que tem alunos medalhistas. Acredito que sim, algumas escolas participaram, e como eu falei, é importante trazer esse resultado, sim, mas a participação efetiva é algo muito bom e importante, mesmo não conseguindo medalha em outros momentos, mas o que você aprendeu aqui, você leva para o resto da sua vida. A gente faz parte aqui de um ciclo olímpico na nossa escola, que a gente participa de várias Olimpíadas desde o começo do ano. Iniciamos com a Olimpíada Canguru de Matemática, aí a gente passou pela Olimpíada Nacional de Ciências, pela Olimpíada Brasileira de Astronomia, onde aqui nós temos dois medalhistas também, com medalhas de ouro, prata e bronze, e nós ganhamos aqui nove medalhas. Na Olimpíada Matemática Sem Fronteiras, não se fala, foi a primeira escola do interior a ganhar medalha de ouro, escola municipal, e assim, participamos da Olimpíada de História, participamos da Olimpíada da Deficiência Energética, e assim, o intuito é que esse ciclo olímpico, ele venha realmente a reproduzir essa educação de qualidade que o Limoiro oferece aos seus alunos. O projeto foi iniciado há um bom tempo, vocês fizeram a inscrição, participaram, os alunos aqui falaram da preparação, mas o resultado oficial, ele foi publicado quando ao público? Ótimo, o resultado foi publicado ontem, e como a gente tem o cronograma... Quase quinta-feira. Isso, na quinta-feira, e como nessas Olimpíadas a gente tem o cronograma, então terminando um, a gente já começa a se preparar para a próxima. Agora a gente falta o resultado da OBMEP, que foi feito há um tempo atrás, a segunda fase, e provavelmente no dia 20 de dezembro está saindo o resultado, e a gente espera também novas conquistas, porque esses alunos, eles buscam realmente, e os alunos da escola, no geral, também são medalhistas, isso é uma alegria e uma oportunidade para todos. Para finalizar, professor Alan Jones, e o apoio da equipe gestora aqui dessa escola? Ótimo, essa pergunta. A equipe gestora aqui, comandada pela diretora Eliane, e pela coordenadora do ensino fundamental Anos Finais, Marcela, ela nos ajuda, ela abre as portas, geralmente, para que a gente possa entrar e fazer essas Olimpíadas, e a alegria, a gente observa da gestão em si, quando a gente conquista, e quando a gente participa dessas Olimpíadas, porque a gente sabe que a comunidade ganha, os alunos ganham, a escola ganha, e Limoeiro ganha com isso. Educação de qualidade para todos. Professor, agradecemos a sua participação, parabéns ao senhor, a toda a equipe gestora, e de modo especial, aos dois vencedores, é o Ariel Gonçalves e o Juan Carneiro. Agradeço a vocês, por essa vinda aqui à nossa comunidade, e parabenizar a Ariel Juan, e claro, todos os alunos da escola que participam das Olimpíadas. Feliz por vocês, essa conquista é nossa.